Eu já sinto a magia do instante eternizado Parece que pra nós o tempo não passou Sua estrela aguarda todo o brilho de antes E jamais vai se apagar Sunset Boulevard, belo Boulevard Pra quem tem o coração gelado Sunset Boulevard, podre Boulevard Onde quem venceu não tem passado Só em Sunset Boulevard Sunset Boulevard Sunset Boulevard Sunset Boulevard Sunset Boulevard